Pra você que não tem tempo de assistir a minha live, rapaziada, vai tá saindo aqui no canal de cortes os melhores momentos da minha live, então não se esquece de se inscrever aí embaixo e ativar o sininho pra você não perder nada do melhor da live do Blé Blé, demorou? Tamo junto família, valeu pelo apoio insano e deixa o like no vídeo, tamo junto. Ah, não tem minha webcam, vou deixar aqui em cima então, pô. Arthur Rô, tá atório, valeu pelo Prime, seja bem-vindo, mano. Quem que é esse que tá falando? Ah, é o Lacalvo. Hyper, valeu pelos 20 meses, tamo junto, mano. Na moral, como que eu tinha gente que tinha coragem de falar que o jogo era bom, véi? Olha o que eu tô levando, eu tô levando uma SMG e uma R, eu não tô levando nem uma 12. Sei lá, esse jogo nessa época aqui tava pra morrer mesmo, ainda bem que a Epic Games acordou e mudou o jogo, mano, que esse jogo ia morrer, véi. Esse merda, pra quem tá telando aí, ó, quem não jogou essa season aí, rapaziada, essa aqui foi a pior season da história do Fortnite, mano. A pior que já existiu, mano. Aí foi essa bosta aí que vocês tão assistindo agora. Essa merda aí, ó. Nossa, no chão de madeira, no chão de madeira, no chão de madeira, no chão de madeira, Black idol, no chão de madeira! Chão de madeira! Chão de madeira! Essa bosta aqui, um, dois, três. Boa! Outro cara, sai, rouba a parede. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cadê o loot? Pega, pega. Peguei, peguei. Pega a maranha, pega a maranha. Só vai, só vai. Passando por cima da boca de todo mundo. Foda-se. Tem engordo pra mim? Aqui, guri, os caras de costas. Não, não, Black. Tá bom, tá bom. Eu não tinha visto. Só vai, só vai. Carrega a vencer. Nossa, perca, eu chapei pra caralho, velho. Não, não, não. Não tem. Não. Vai ser safe, vai descer pouco. Ah, meu Deus, velho. Eu caí porque lagou e eu não consegui buildar. Não, relaxa, essa lei tá boa. Vocês ainda estão second, Black. Second? Nem fodendo que nós estamos second aí, velho. Vou ter que passar o kit, tá, guri? Vai ter que tarpar, tarpa, tarpa, tô. Tá. Tô caro buscando ali. Eu acho que o raio é nosso, viado. Adoro, você falava guri. Óbvio que eu falava guri. Eu morava com um cara que só falava guri. Pô, eu não ia falar guri. O cara só falava isso. Tá podendo subir, velho. Não, tá. Não compensa, não compensa. Agora não. Pega um kit, tá? Agora não. O raio... O raio... O raio tá 100 metros! O raio tá 100 metros, eu acho! Eu vou subir, só subir, só subir, só subir. Tá 100 metros. Cuidado pra não morrer pra ele. Tá. Os dois estão me focando, Black. Tem que ajudar. Subi. Tô no raio. Nossa, tô meio, compadre. Cuidado. Sim, fica... Ele vai focar, fodeu. Só vai. Tô suado. Tô segurando. Tá. Cuidado, ele quer subir, ele quer subir. Tem a pub. Não dá cara pra ele. Sim, sim, sim. Eu venho, 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 venho. Olha lá. Me dou 200. Mãe, Black. Relaxa. Sim, sim, sim. Eu venho, 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 venho. Olha lá. O Lulu tinha meds aqui? Ele chapa, pô, pô? Me dou 200. Mãe, Black. Não era pra ele se rilar aberto. Ele tá quebrando, tá quebrando. Era pra ele ter se protegido pra se rilar. Quase me caga ainda, velho. Dropei 2 beats aqui. Dropa tudo, dropa tudo, dropa tudo. Só tenho 2, tenho 2. Valeu. Tá bom. Ah, ele não tinha meds, ele não tinha meds, tá suave. Tinha o que ele fazer. Tinha o que o Lulu fazer. Tinha o que o Lulu fazer. Muito caro o saldo. Tá todo mundo morrendo, Black. Ninguém olha pro pai. Tenta se pente e seco. Marquei. Aí já tava nerfado esse MG SPA, velho. Não tá dando mais. É roxo. É verde. Quer a do Lulu? Calma aí, calma aí. Deixa eu focar. Tá. Dropa, 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 Lulu. Sua CMG. Dourada. Aí é pipoco. Agora o Lulu derrubou até agora, velho. Tinha que morrer pra spam e me dar seu sifão. É, eu pensei nisso. Tem, hein. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar, vou pegar. Só vai. Peguei. Ué, corre. Não tinha como correr aqui. Não tinha como correr aqui. Não tinha como correr aqui. Não tinha? Não? Não foi junto com o capítulo a mudança? Ficou em cima. Tá. É o suficiente. Mas vamos, não para, não para. Não tira. Não tira, não tira. Ninguém precisa saber que é um sound high. Ninguém precisa saber. Não fica só de CMG. Se não o cara vai parar. Vou. Vou. Nossa, que bagulho ridículo, velho. Na moral, velho. Bota pra você. Bota pra você. Bota pra você. Bota pra você. Desse pra escalar. Se desse pra escalar, eu ganhava a partida muito. Ganhava muito a partida aqui, velho. Porque, ó. Mano, era full tarp pra onde eu sempre tava fechando. High ground. Eu escalava esse... Eu escalava aqui, aí depois eu escalava pra cá e ganhava a partida, velho. Não tinha nem como perder aqui. Se desse pra escalar. Eu ganhava a partida aqui. Tem que pegar, viado. Metal, metal é 50. Uf. Igual o Lulu fala. É 0850G. Viado, top 5. Muito cara saldo, Black. Muito. Sim, sim, sim. Relaxa. Acabou minhas balas. Mano, acho que dava pra eu subir aqui agora. Tá. Aqui é. Era pra ter subido o Jame-Aranha pro High aqui. Era pra ter subido o Jame-Aranha pro High aqui. Era pra ter subido pro High de Jame-Aranha. Trolei. Nossa. Não, não, não. Mano, só... Por que eu não subi? Só um vídeo que tá morto aí, viado. Só um vídeo que tá morto aí, viado. Só um vídeo que tá morto aí, viado. Fica de mira. Fica de mira, fica de mira. Ele sabe, ele sabe. Tá. Qualquer coisa desculou. Não, véi. Era pra ter subido pro High, mano. Palhaão. Nice, nice. Segurou, boa. Cima de 50, guri. Procura. Ali, Black, no carro. Não. Relaxa, eu tenho... Esse cara, edita essa porra, viado. Tem que procurar. Dá pra tancar? É um tiro só, viado. Procura. Aqui, 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 aqui. Nem fudendo, nem meu carro. Cê tem mini? Cê tem mini? Tem. Pode ser splash pra mim. Tá. Dois mini. Cara, como que nós... Ó o cara no carro. No meio do outro de trás, vão morrer, vão morrer. Faz kit, faz kit. Tá. É cinco de dano só, viado. Procura, procura. Só cinco de dano, pô. Procura a tag, Lulu. Tô procurando, véi. Tô procurando, véi. Tem ninguém. Vai lá na direita, na montanha. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Caralho, meu Deus. Meu Deus. Peguei, peguei, peguei. Acima, acima, acima. Cê tem... Nossa, na merda, nice, véi. Certo. Vambora, vambora. Vamo pra safe, vem. Cê tem doze? Era o Lulu que jogava de doze. Jogava de SMG e é. Tá, tá. Vambora. Taga eles. Eu tô com duas imigas. Nossa, meti o louco nessa Rotate, mano. No calco. Com dez de vida. Meti muito louco. Meti muito louco. Mano, essa decisão não foi boa. Não foi boa essa decisão que eu tomei. Porque a gente precisava de surge. Aquele canto de safe tava bom. Tinha muito cara pra entrar por ali. A gente entrou pro meio agora, pra casa. E a gente vai ficar sem surge por causa disso. Vai, vai. Então não taca pra casa. Taca pra direita. Tem cara na casa também. Tem cara na casa. Tem. Builda. Não toma tag. Se toma tag, a gente vai ficar sem shield. Aqui, ó. Aqui, pra eu ter surge aqui, eu tinha que ter subido. Umas duas, três layers aqui. Desculpa. Sobe. Não, errou. Errou. Tá errado. Não era pra ter feito isso. Era pra ter subido umas duas, três layers. Depois eu respondia pro lado. Eu não vou ter tag nenhuma aqui. Eu vou ter tag como? Eu não tenho visão nenhuma. As árvores tampam tudo na minha visão, velho. Amarei. Amarei, amarei, Lulu. Saga. Onde? Aqui na, no... Na onde nós tava. Vou quebrar o carro, foda-se. Quebrei o carro. Tá tomando foco. Peguei muito, tá, White? Nice. Pegou muito? Peguei. Muito, sim. Tinta de surge. Surge pra caralho mesmo, pô. Tem teu dedo. Acorda que tem três, quebrei. Vou olhar pro outro lado. Abaixo, velho. Acho que seria bom se aproximar, velho. Não se aproximar já. Tá, vai ter que fazer, vai ter que fazer, Black. Peguei muito, peguei muito, calma. Agora? Nice. Segura o farcear, vamos nos caras de baixo. Nossa, pimenta. Fiz. Fiz. Vamos nos caras de baixo. Tá, agora eu fiz gênio, agora eu fiz gênio. Dois, três. Ele tava tendo, né, mano, na real. Vai, 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 vai. Calma a bala. Vai, mano. Quer entrar? Não precisa, sai, toma. Vai. Não precisa entrar. Abaixo de 100, vai ter que entrar. Tá ligando minhas armas? Bora, vai. Vai, vai. Um, dois, três. Cuidado, elebra da esquerda, elebra da esquerda. Pra caralho, pra caralho. Batei um. Boa. Tô full de vida. Tá pra sair? Black, na minha box. Dentro ano. Mata. Parado. Toma. Nice, porra. Nice, porra. Nice, caralho. Por favor. Ai. Vai pra trás, Black. Vai pra trás, Black. Fui. Mano, aqui foi porque eu não morri, porque Deus quis que eu não morresse aqui, mano. Era pra eu ter morrido aqui, velho. Oh my god. Vai ali. Calma, calma, calma. Calma, Black. Não se empolga. Tem parede metálica? Não. O cara tá vindo, o cara tá vindo. Não se empolga, filho da puta. Espeche pra caralho. Calma, calma, guri. Não se empolga, tô falando sério. Fudeu, 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 fudeu. Não pegou os mini, não pegou os mini. Meu Deus, velho. Eu tenho uma parede metálica. Pegou mini, pegou mini. Me dá mini. Pulei muito, velho. Ficou lá, peguei seis splashes. Tá, vai. Já passa. Passa, passa, guri. Passa logo. Vou passar. Sai, tira a gente da situação de merda. A gente tem que voltar, velho. Bora. Só vem, Lulu. Só vem, só vem. Só vem, só vem. Ah, é verdade. Na época não dava pra correr, tinha pimenta. Pode crer. Vai ter que passar um curto, eu acho. Não, não, não. Não vai precisar. Mas acho que não precisa. Vai. Vai. Não vou gastar ainda, porque ela é muito importante. Tá. Vou usar jump aqui. Tem follow. Vai. Usei. Usei alto mesmo. Tá. Onde é que tá? Calma. Eu quero parar na direita aqui, ó. Tem follow, tem follow, tem follow. Aham. Tô do teu lado. Sergi. Relaxa. Muito. Peguei muito. Relaxa. Consegui pescar? Não, não tem arpão. Cara em cima aqui. Pune, pune, pune. Nossa, era full box aqui, mano. Calma. Passa splash, passa splash. Focar na Rotate, eu vou usar um curto. Tá. É pra cá. Aqui, ó. Vou usar um curto aqui. In follow. Usei um curto. Cheguei na safe. Vai acabar meus hard. A gente precisa de uma refresh. Aqui, Black. Aqui, Black. Box, Black. Meu Deus. Meu Deus. Onde? Segura, segura. Nossa, o Luz tá maçã esse cara, tá? Eu vi o clipe. Meu Deus. Cheat song, boy. Vem pra cá, que é box nossa, ó. Pega. Eu chapo nessa hora, eu deixo as costas abertas, eu acho. Ou eu vou solo na madeira. Uma coisa assim, eu lembro de ter trollado muito, mano, essa partida. Ó, aí eu não tinha que fazer, era pra passar rápido mesmo. Aqui, comer, 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 comer. Sim, 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 sim. Tô mais. Boa. Agora era pra cair, mano. Cai, 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 cai. Não, era só cair, véi. Não precisa disso. Era só tu cair. Cai, pulou. Não precisa disso. Tá gastando mais pra caralho. Pega um e frente. Consegue? Não, não. Volta, volta, volta. Peguei, 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 peguei. Não, não. Trolei muito, véi. Tô vivo. Sai pelo lado. Trolei muito, mano. Primeiro, era pra ter segurado essa parede. Segundo, não era pra ter buildado esse tarp pra baixo. Era pra eu ter descido pulando mesmo. Tava de pimenta. A chance de eu me fuder era pequena. Trolei, véi. Sai, 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 sai. Não precisava, viado. Relaxa. Bota tudo. Mas não precisava... Isso é verdade. Não precisava disso, pô. Do Lulu... Desse refresh aqui. Não precisava, véi. Eu tinha... 200 de hard ainda e 500 madeira praticamente, véi. Fora os metros dele ainda, né? Tá bom, vou marcar. Caralho. Só vai. Oh my god! Tem pimenta! Max! Ai, valeu. Maxzão, ele deu no cara ainda. Não é possível, Doutor. Liama, liama, liama. Tá, não ativa. Vem, vem, vem. Vem comigo. Ativou? Não, vem. Não, mas tem que vir. Calma, calma. Não, calma. Contor nela. Tipo, faz ela aqui cá pra cá. Cara de barco vindo. Aham. Vai, vai. Não black. Ai, meu Deus. Foi mal. Nice, nice. Box ela. Entenda. Ai, vai ficar os boxes. Filho da puta. Vai te bala nessa porra. Tá, faz o seguinte. Tu pega tudo e dá uma feita de gi pra mim. Vai. Pega. Boa. Perfeita. Pega as splashes. Os mini. Vambora. Boa. Vê se não dá pra matar a nós. Oh, caminhão. Dá pra pegar agora. Baú mítico. Aham, vem. Consegue a mim? Tem cara aqui, viu? Tem cara no farol. É o Teus. Vem. Ele tá bem. Ele não vai querer. Tem cara no farol. Tem cara no farol. Tem cara no farol. É o Teus. Vem. Mano, eu andava muito de lado nessa época, velho. Quanto que eu usava de config, velho? Só vai. Dirige. Vai, guri. Ah, eu? Vai. É que eu tô com a rede dourada. Deixa eu pegar essas duas? Vou pegar. Um segundo. Um segundo. Dropei. Peguei. Vamos montar. Tá, tá. Pimenta, não? Não, não precisa. Tá do lado. Cadê o tronco? Tô subindo. Mano, o que que você tá fazendo? Mano. Léo, BM, vai pelo Prime. Tão junto, mano. Que loucura é essa? Que loucura é essa, mano? Mano. Isso foi muito troll, velho. Não precisa. Tá do lado. Isso foi muito troll, velho. Eu saí no aberto. Beleza, até aí. Tá, deu certo e tal. Mas agora, ó. Tum. Aqui eu podia ser conado. Beleza, coloquei a escada pra não ser conado. Só que agora, ó. Eu coloco um show na cara do Lulu. Se o cara tá nessa box aqui, o cara tem que matar ele, velho. Sim. Então eu põe ele de novo aqui, velho. Meu Deus. Que troll, velho. Aqui, ó. Pega mais uma box pra cá. Pega mais uma. Não tem mais metal. Vida pra você. Vai. Ataca, ataca, ataca. 24. Boa. Opa, caralho. Um de vida. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Deixou um de vida também. Vamos fazer um curto aqui, ó. Quebra, 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 quebra. Tá. Fazer um curto. Bora. Meu Deus. Na hora não dá pra ver? É. Na hora não dá mesmo, mas... Consegue vir? Nossa, esse jump full troll também. Quase borros de queda depois. Consegue vir? Uhum. Gastando hard aí. Nem precisa gastar hard agora. É só gastar madeira. Passar, passa correndo. Beleza. Puxou pra madeira. Vai passar correndo aqui tranquilamente. Não foi loucura isso. Ai, box, 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 box. Pô, caralho. 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 Ele não dava? Será? Era arriscado, né, mano? Acho que eu fiz a decisão certa, vai. Pô, caralho. Era arriscado, era arriscado. Pode adiantar um pouco. Pô, box. Pô, box. Pô, box. Que fudendo. A parede era do cara. Nossa, tá muito lagado. Relaxa, guri. A gente tem pimenta, gente. Passa correndo. Passa mais um splash. Vem. Passa rápido. Passa rápido. Passa rápido. Passa rápido. Passa rápido, guri. NL, cremosinho júnior Valeu pelos dois meses, tamo junto aí Mano, eu dei muito no cara aqui do meu lado Rouba aí em cima, rouba aí em cima Consegui sair Tem meds? Acabou meds? Zero, 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 dropa Tá, eu vou passar esclash e a gente vai passar pimenta Vem cá Calma, 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 mano, comigo, véi Me dá build, me dá build Mano, agora, véi Era o Califa aí, se não me engano Agora Agora, eu não vi esse cara da direita Eu só vi esse cara daí Que realmente não dá pra ver na minha tela Não dá pra ver esse cara Não dá pra ver o cara da direita Eu não tenho a visão dele Não tem como ver Tem um cara da direita E eu fui matar esse cara, deixei esse cara com um de vida Estourado, pá, 20 white E o Lulu tava batendo no outro cara Porque foi o cara que ele viu Se eu tivesse virado nesse cara aqui primeiro É que eu teria morrido pro Califa também Tem essa Mas acho que, é, sei lá Tinha o que fazer aqui, mano Eu não tinha muito o que fazer, Nayau Mano, o Lulu é muito bom de clutch Até hoje é, né O vento ainda Ele viajou ali O chão era se deixou Nesse marido ali Ó, eu dei na cara aqui Aqui, ó O 90 Daqui a pouco a gente vai Caralho, quem desacima? Não, não, calma Não, não, não Vai pra ele não É pra direita É que o carro não anda, né O S, valeu pelo Prime Tamo junto, S É nóis Tá, não bota esse carro Vamos sair agora Tá com esse carro longe Presta atenção, Black Tá, me dá um pouco de mental Vem, vou colocar aqui na minha frente Tá vendo? Tá vendo, só vai Coloquei Cuidado com o raio O raio olhou, o raio olhou Desci, desci Vamos ver a decisão Que eu vou tomar Sim Olha onde eu tô Consegue ver Tá Tá bom Ok Beleza Agora eu joguei bem Aquele bagulho Segura agora Vai Sim Eu dou, eu dou Relaxe Não Tá, deu bom Mas agora Quando terminou de pegar Aquilo desse cara Achei que tem expandido mais Ali pra trás Mais um pouco Mais pro meio da serviço Tá muito na borda Borda Praticamente Todo mundo vai entrar Não tá condicionada Vou expandir Ah Beleza Não, nem vai pegar O corpo do Manukaki Calma, calma Calma, calma Tem um cara entrando aqui Sim, sim, sim Tô ligado Olha a minha vida Ah, não foi tão ruim não A minha tomada de decisão aqui Black, eu tô full Tem coisa pra mim? Metal? Metal não, é gordo? Sim, eu tô full Tenho Nossa, não pedi Não vai dar tempo Não vai dar tempo Vem, a gente tem PF feito Só vem Não tem Pra cá Sim, reflete Mano, não dá pra buildar na água E não faz sentido nenhum Vem, sério Peguei uma layer boa aqui Só não build embaixo Cuidado que embaixo não builda Ó Vem Consegue vir? Aqui em cima do cara Cuidado Adiantei Tem que subir aqui Ó, rouba essa parede Roubei Não roubei, não roubei Cara, se tem uma SMG Vai roubar a Jakar, mano Gênio Vou precisar Tá, vou precisar Tá, agora vou me rilar Você que tarpa Dropa, dropa, dropa Dropa, dropa Dropa, dropa, dropa Segura, segura Dropa, dropa, dropa Dropa, dropa, dropa Dropa, dropa, dropa Peguei, vou passar bordo Vou olhar o low Vou olhar o low aqui Pra ver se tem nada Turi, aqui ó Fudeu, eu coloquei a parede errada Vou ter que passar a mini Trapa pra você, trapa pra você Preciso me rilar Dropa, dropa Dropa, dropa Vai Boa, me rilando Tem parede metálica? Não, acabou Tá Caiguei minhas armas Agora a gente vai buscar mais fresh Tem mais Mets? Tem que tentar madeira só Segura O low ali, o low na esquerda Calma, calma Os caras estão se bombando nós, viado A gente tem que ficar Tem madeira pra mim? Mets, alguma coisa? Tem madeira, vai Roubou, roubou, roubou Eu caí pro low Fudeu, guri Joga por você Joga por você Tinha que fazer aí, véi Tô aqui Ah, joga por você Vou conseguir chegar em você, eu acho Tô indo Vou conseguir chegar em você Tem cara nas costas Cuidado Nossa Que merda Fica vivo Tem Mets? Não Ah, não tinha muito o que fazer, tá ligado? Tipo, a safe Deu um pouco de azar na safe também, mano Eu peguei uma lear Tipo, low ground ali, consegui dois refreshes Mas pra próxima safe ficou muito ruim a lear, mano Eu tinha que ter adiantado um pouco mais E aquela hora que eu fui subir a lear Eu não podia ter Eu tinha que ter roubado a parede do cara Eu tinha que ter atirado a CMG Se eu roubasse a parede do cara ali Eu conseguia progredir o Tarp Mudava de lear, tava suave ali De Batiste Valeu pelo Prime, seja bem-vindo Tamo junto, mano Ai, o que que fazer? Marcelinho, eu dou pelo Prime Seja bem-vindo, Marcelinho Era o Barroso Era o Barroso E o Colete, eu acho que era Nossa, era horrível Atirar com essa arma e dar 18 de tag Cara, isso não fazia nem sentido, mano Acho o troll não levar 12 Mesmo no método sub Ah, mano Talvez seja um pouco troll sim Talvez seja um pouco troll sim Não sei Vendo hoje em dia Talvez a 12 fosse mais interessante mesmo Nossa Os caras chaparam muito, véi Era com a BR-cheat Era pra ter me matado ali Era pra eles ter me matado ali, véi Destrola Era a última partida essa daí, tá? Se eu não me engano Se nós não conseguissem essa partida aí, nós... Nossa, se não volta, nós morre Se não volta, é morte, certeza aí Não dá, eu sei Deixa eu olhar Não é dita por nada Tá bom, tá bom 200 badeiras só Mano, cuidado É o teto dos caras aqui Passa por aqui rápido Ó Ó Peguei uma lerboa Rouba aqui Rouba Rouba Caralho, cara Eu só coloco uma escada, mano E passa, véi Porque eu tô tentando roubar a porra do chão do cara, véi Tem um último aqui nessa box, eu acho Mano, 250 pedras só Desce pro low, pro low, pro low Desce Forma meds, forma meds, aqui não builda Quebra esse tronco Vem pra cá Não vai dar Aqui, ó Boa, Black, você serve o meia frente, tá? Tem que estar vivo Tá Pegando minha arma Tá Tá bem, guris Tá muito bem Vamos passar, tá? Tá, vem Vem comigo aqui, ó Aqui, ó Não, não Tá, acelera aí Vou formar aqui o tronco Tá, vou pegar aqui, ó Vou ver alguém pra derrubar, tá? Tá Aqui o low 30 Aqui, Black, consegue vir? Desce Três e já Calma Passa o play de pimenta Passa o play de pimenta Dropei Não, já passei Já passei A gente tá pimentado Pra cá, vem Vem, guri, vem Vai ter que entrar pra essas boxes aqui, ó Cuidado Vem Consegue vir? Entra Nossa, essa decisão foi muito boa, véi Aí eu amassei Amassei muito aí, véi Não, não, não Tem um cara que pulou Derruba, derruba Pulou Matei Vem Já assistiu Pega a maranha Pega a maranha Pega a maranha Calma Calma, sobe Comigo, comigo Comigo Aqui Sim, sim, sim Passei Aqui Pra cá Pra cá Doce na mão Forma a árvore Quebra de esquerda Por aqui, viado Por aqui Moleque editou Pra cá Vai, vai, pra frente Passa, passa Boa bala Pra cima Se der Abre o... Pra cá, Lulu Pra cá, consegue Passa no mini Passa no mini Tem meca Tem que entrar na box, tá Tem uma coisa de cura Tô carregando o meu R Tô carregando o meu R Tô carregando o meu R Acho que deu Acho que deu Por favor Vem, eu fiquei fora de 3 FNCS Vem, por favor, mano Eu fiquei fora de 3 FNCS Eu fiquei fora de 3 FNCS Eu só quero isso Black, 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 black Tostou Boa, caralho Nossa, eu já chorei, hein, mano Claro, cara Let's fucking go Nossa, velho Graças a Deus, mano Eu aguentava mais, velho Juro por Deus E eu já chorei pra caralho, velho Bora, cara Caralho, velho Vamos, velho Vamos, velho Vamos Big Tilly Na Grand Finals Hum Caralho, Big Tilly Na Grand Finals Esse potezinho frio Oh, meu Deus Minha mãe ficou feliz esse dia, hein É bom Não pode dizer Vamos, Ramô Vamos, porra Eu quero muito, muito, muito É, esse dia foi louco, rapaziada Esse dia foi louco, rapaziada Esse dia foi louco, rapaziada 3 FNCS fora Nós passamos na primeira semana Não acreditava em nada, velho Desacreditado, desacreditado Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, família Eu tenho uma notícia pra vocês Rapaziada que não tem condições de ter um setup Um periférico Rapaziada Farmem na minha loja, tá? Tem lojinha lá Mouse Teclado Mousepad Monitor Tudo que vocês precisam ir pro seu setup Tem lá pra vocês farmar só assistindo a live Beleza? E lembrando que os subs farmam em dobro Então, rapaziada Se você não tem condições de comprar essas periféricas Não perca essa oportunidade Beleza? O canal da Twitch tá aí embaixo E vocês podem farmar 24 horas A live fica aberta o dia inteiro pra vocês farmarem Tamo junto